Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal Quanto Ganha Esses Youtubers. E no vídeo de hoje, pessoal, quero trazer aqui para vocês a pedido de um dos nossos inscritos aqui do nosso canal, o canal da Jan Estefani, pessoal. Então, se você já gostou do assunto aqui de hoje, já vai se inscrevendo se você não for inscrito, deixa seu like aí para recomendar e ativa o sininho para te notificar para vocês não perder nossos vídeos, beleza? E lembrando que o canal da Jan aqui já está com 284 mil inscritos. Rolando mais embaixo aqui, vamos ver aqui os vídeos mais recentes. O primeiro vídeo dela aqui, mais recente, que foi postado há dois dias atrás, 23 mil visualizações. Virei mãe de menina por um dia. Agora vamos ver aqui, pessoal, em classificado por... Agora vamos conferir aqui os vídeos mais antigos, que são os primeiros vídeos dela postados aqui no canal. Primeiro vídeo dela aqui, mais antigo, que foi postado há três anos atrás, 8.8 mil visualizações. Minha maquiagem de infância. Segundo vídeo, três anos atrás, 8.5 mil visualizações. Coisas de bebê. Presentes de Brian. E o terceiro vídeo foi postado há três anos atrás, 44 mil visualizações. Tour pela minha humilde casa. Agora vamos ver aqui rapidinho, pessoal. Vamos conferir aqui os vídeos mais populares que ela tem atualmente. Primeiro vídeo dela aqui, mais popular, que foi postado há um ano atrás, 1 milhão de visualizações. Vlog, dia produtivo, família, aniversário de Maísa. Segundo vídeo, dois anos atrás. 663 mil visualizações. Por que uso dentadura? Jean responde. E o terceiro vídeo, ano atrás, 640 mil visualizações. Vlogão, um dia antes da festa de Brian. Já puxei o canal da Jean aqui, pessoal. Atualmente ela tem aí 483 vídeos culpados para o canal dela. O tipo de canal é pessoas e foi criado dia 27 de junho de 2017. Rolando mais embaixo aqui, vamos conferir aqui o crescimento do canal dela. Pessoal, esse canal aqui está ganhando 100 novos assinantes diariamente, visualizações de vídeo, 18.558 novas visualizações diariamente e ganhos estimados em dólar entre 5 a 74 dólares. Vamos conferir aqui a melhor parte do vídeo, que são os ganhos. Pessoal, a gente sempre pega o menor valor, que é o valor que pode estar chegando próximo aos ganhos do canal, tá pessoal? E o menor valor de hoje está a 139 dólares. Vamos multiplicar pela cotação do dólar, que está 5,47. 760 reais com 33 centavos. Vamos ver quanto esse canal pode faturar anualmente, pessoal. 9.123 reais com 96 centavos. Minha tabelinha aqui para vocês conferirem comigo. Mensais em dólar, 139 dólares, atualizado na data de hoje. Mensais em reais, 760 reais. Anuais em reais, 9.123 reais. E você também pensa em ganhar dinheiro com o YouTube? Quer faturar uma grana com o YouTube? Pessoal, então acessa aqui então o primeiro link aqui da descrição. Assista uma aula aí sobre ganhar dinheiro com o YouTube. Pessoal, deixa aqui nos comentários o YouTube favorito de vocês, que vocês gostam. que eu vou ler e com certeza vou trazer aqui no canal para a gente conferir junto, beleza? Agora, se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilha aqui com seus amiguinhos. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até mais! Fiquem todos com o sininho.